tranquilo aqui é o Grilio trazendo agora para vocês Battlefield 4 e da atualização Dragon Stiff no guia de armas de hoje eu vou trazer para vocês o escudo balístico ok o escudo balístico aí vocês vão conseguir no Battlefield 4 da seguinte forma aí vocês vão ter que ter 5 eliminações de salvador e vão ter que ter 20 ajuda de supressão e destruir três explosivos bom eu vou jogar aqui com o escudo e vou falar para vocês como que ele funciona ele só vai utilizar se você vai conseguir utilizar somente aí na classe de suporte porém ele diferente das outras classes aí ó da dos vídeos ou de outros jogos que a gente utiliza aí com escudo ele acaba sendo um pouco fraco então eu vou mostrar para vocês o porquê que ele é um pouco fraco da seguinte forma porque como vocês estão vendo ali ele ele até aguenta e bastante tiro de frente e porém se alguém tacar uma granada na sua frente e o vidro vai acabar explodindo eu vou mostrar para vocês em alguma ocasião aí o vidro vai acabar explodindo e basta dar um tiro na cabeça para matar qualquer inimigo que esteja utilizando aí o escudo então vou mostrar aqui para vocês cadê ninguém aparece aqui quando eu preciso para tentar me matar nesse caso é é legal você brincar se estiver jogando com esquadro aí você vai ter bastante coisa para brincar com escudo aqui ó toma 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 aí ó ajuda de expressão você acaba ganhando ajuda de supressão ou para sair daqui que o ó tá vindo um cara lá embaixo ele não vai conseguir nem me matar porque eu vou estar com escudo aí ó abaixa um pouquinho quanto mais um cara utilizando aí ó eles não vão conseguir fazer nada comigo o que eu vou estar utilizando porém assim que ele jogar granado estudo estudo quebra e ele vai acabar aí te matando por causa disso como vocês viram escudo quebra você fiquei bem e vulnerável aí pelo pelo ataque de qualquer inimigo que vem com vocês porém se você tiver utilizando em um esquadro e tiver quiser brincar um pouquinho com a galera é fazer com que todos os seus seus amigos vem atrás de você e você tentar proteger os seus amigos dessa forma aí é uma brincadeira legal de se fazer porém eu não acho que ele seja bastante efetivo e no Battlefield 4 da mesma forma que em outros jogos aí como por exemplo aí no código a gente tem esse esse escudo aí e como vocês estão vendo eles já sabem e já começa a atacar granada e assim que está com granada o vidro da frente história aí e você fica invulnerável bom então é isso aí galerinha eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal joinha favorito para ajudar na divulgação desse vídeo valeu te vejo no próximo vídeo paz e até mais é e aí e aí o e aí e aí e aí e Não, 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 não.